E agora é a hora do quadro, o povo pergunta e o direito responde, porque hoje é terça-feira, é dia das questões jurídicas, pode rodar. Aqui ao meu lado, doutor Danilo Sampaio. Bom dia, Priscila. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Vamos responder as dúvidas dos nossos telespectadores. De olho no telão, pode soltar. Zildo Marfreire pergunta, doutor, é legal criação de porcos em área urbana? Um vizinho meu está criando porcos e o cheiro é insuportável. Não aguento mais ficar dentro de casa, como devo proceder? Penso até em vender minha casa. Pensa, que atitude aí já, né? Drástica. Pois é, Priscila. Zildo Marfreire, a criação de porcos, ela é regulamentada, cada município precisa regulamentar a criação. E o município de Aracaju, ele decretou através de lei, da lei 2380 de 1996, que a criação de suínos, no caso porcos, é expressamente proibido no perverimento urbano. Nesse caso, a sugestão é, em primeira instância, procurar a vigilância sanitária do município e fazer a denúncia. Caso não resolvam, a medida judicial, a fim de que a lei seja cumprida, seria a solução mais viável. Aí, uma boa dica. Próxima pergunta, aqui no telão. Bom, não quer se identificar e pergunta, balanço geral, eu gostaria de saber qual o prazo máximo legal para uma mercadoria chegar. Fiz uma compra na internet há dois meses e o produto não chegou ainda, como devo agir? Uma situação que tem se tornado rotineira, já que os centros de distribuições dessas lojas virtuais são em outras cidades. Porém, a justiça, a jurisprudência já tem entendido que o prazo não pode extrapolar o prazo de 30 dias, que é o mesmo prazo que pode-se ficar um produto numa assistência técnica. Então, se o consumidor comprou um produto e não foi entregue, uma medida judicial a fim de forçar o cumprimento e uma possível reparação por danos morais é o cabível. Agora, ficar prometendo várias atas, vai ser tal, alterna, não, vai ser dia tal, não, vai ser dia tal. Pois é, uma sugestão interessante é assim que você fizer a compra, fazer um print da tela, imprimir, porque geralmente ali tem um prazo pré-estabelecido e com isso, fazendo a reclamação, pegando, colhendo os números de protocolos, com isso se cria a prova, você consubstancia mais a prova judicial e uma possível reparação fica mais fácil nesse caso. Perfeito. Mais uma pergunta, terceira e última do quadro de hoje. A Liz Silva pergunta, estou sem receber salários há três meses, quais são os meus direitos? O patrão paga quando quiser? Infelizmente, tem acontecido bastante e toda a situação está sendo justificada por conta da crise. O que não deve ser. Em momento algum, o empregado deve assumir o risco do negócio. Ele é funcionário e quem assume o risco seria o patrão. A lei estabelece que o prazo do salário deve ser pago até o quinto dia útil do mês subsequente, não podendo ultrapassar disso. Nesse caso, tem duas soluções. A primeira é buscar a justiça, a fim de pedir uma rescisão indireta. No caso, você sai da empresa, você pede para sair da empresa, porém sai como se tivesse sido demitido sem a justa causa. E pode pedir também uma indenização por danos morais, já que você passa três meses trabalhando e sem receber um salário, só prestando o serviço e sem poder cumprir com suas obrigações. Então, a jurisprudência tem sido pacífica nesse sentido de que cabe uma possível indenização no caso. Talvez um diálogo ali com o patrão, quem sabe resolva mais. Exatamente. É a questão do Brasil estar em crise, do momento não ser favorável, em momento algum pode justificar um atraso de salário. Com certeza. Nada justifica o trabalhador sem dinheiro para pagar as contas, se alimentar, que é o principal. Muito obrigada, doutor. Estamos à disposição. Até a próxima oportunidade.